Seu final de semana foi bom, eu serei obrigado a repisar Sempre que ele for a falar, serei obrigado a repisar Porque está há 14 anos, está lá a falar baixo Qual é o teu problema? Não, é a minha forma de falar Ah, é só a forma de falar Agora, o que a Edulyse nos traz? O que levou a vir ao programa? Você é o Ministro da Cultura Porque eu gosto desse programa Ah, você gosta desse programa Então, como você gosta desse programa Você também canta, né? Então, eu vou pedir à produção, né? Para tocar sua música E depois, vamos voltar à nossa conversa Produções, peço para tocar a música Terminou, né? Ok, 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 muito obrigado Qual é o título dessa música, Edulize? Estudar. Estudar. A música, quem te deu essa ideia de fazer a música Estudar? Meu mano. Teu mano. Como se chama esse teu mano? Chama-se Mano Nilton. Mano o quê? Nilton. Mano Nilton. Mano Nilton é então... Mano Nilton é aquele que produziu a música? Sim. Ah, ele produziu e disse para fazer a música com o título Estudar. Mas como é que é? Tens quantas músicas? Eu tenho quase sete. Tens sete músicas? Sete músicas? Essas... Todas sete músicas. Você fez com quem? É como eu sou do Distrito de Malema. Ah, eu o quê? Sim, lá. Ah, você como vive lá no Distrito de Malema, todas as sete músicas fez lá no Distrito? Sim. Agora estás aqui há quanto tempo? Desde dezembro. Ah, estás aqui desde dezembro. Sim. Agora, conheces alguma música para imitar alguma música de algum artista conhecido? Sim. Quem? Ibolas. É possível... Até escolher naquela câmera. Fica à vontade. Música de quem? Ibolas. Não, estou a dizer músico conhecido. Esse Ibolas eu não conheço. Um músico conhecido que você conhece a sua música. Quem? Harmonize. Harmonize. Conhece a música de Harmonize. Sabes cantar a música de Harmonize? Sim. A câmera é aquela. Estou a pedir para cantar a música de Harmonize. É do Liz.